Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Soltech, eu sou o Linhares, é um prazer imenso ter você aqui. Pessoal, eu vou dar uma dica nesse vídeo que eu gostaria muito de ter sabido disso antes de começar Black Myth e o Kong. Eu vou passar pra vocês a dica de como pegar a magia dos múltiplos fios. Traduzindo, é aquela magia que o nosso personagem, o predestinado, ele consegue sumonar várias cópias dele. Olha, eu não tô falando do Glitch, tá? O Glitch inclusive já foi corrigido no patch. Na verdade, essa magia, conforme você for upando ela, ela vai te ajudar demais, principalmente na batalha contra os bosses mais difíceis do jogo. Só um adendo, tá? Ela é uma magia que consome muita mana, então utilize com sabedoria. Mas a verdade é que dá pra você pegar ela logo nos primeiros minutos do jogo, depois que você chega no capítulo 2, tá? Ela se encontra no capítulo 2. Então segue direitinho aqui a dica do vídeo, tá? O caminho todo explicadinho, tá? E não esquece de deixar o like, porque fortalece muito o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Te espero logo mais em mais um vídeo aqui no canal. Valeu, falou, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí. E aí E aí Que bom? Que bom! Dei ficar comendo assim, não sei se encontrarmos. E aí, ó, 做到泡沫不容易, ó Transcrição e Legendas por Quintal